No último episódio a gente viu um cara da base ganhar a bola de ouro pela primeira vez, porém na Champions a gente mais uma vez passou a cor, entregamos, falhamos. E essa temporada vai ter que ser muito melhor, rapaziada. E aí amigos do Vídeo de Fuxa, tudo bem com vocês? Muito obrigado por chegar aqui para mais um vídeo no canal, galera. O Remy, espero que ele chegue a 99 neste episódio, beleza? O Silvestre, mesma coisa. E uma coisa que me falaram que eu poderia fazer para melhorar o time é o seguinte. Não é segredo para ninguém que o camarada que está evoluindo mais devagar aqui é o Dow, esse lateral direito, apostei muito nele, né? Acho que ele era lateral esquerdo, eu transformei em lateral direito. Ele poderia sumir do time? Para eu botar quem aqui? Outro lateral direito? Não, mano. Aquele é do Gomes, o brasileiro que está com potencial absurdo. Cadê você, Gomes? Não se desconta aqui, ó. Ele tem um potencial absurdo, está subindo de overall muito rápido, está com 82 já. E aí como que eu encaixaria ele no time? Teve gente que falou para transformar ele em lateral direito, mas não acho que é uma boa ideia, né? Eu acho que o melhor para a gente seria fazer o seguinte, galera. O Zimmerman, ele está de lateral esquerdo, mas ele joga na zaga. Ele é zagueiro de origem. Então o ideal para a gente, na minha opinião, seria converter para essa formação, beleza? Aqui atrás jogaria o Zimmerman com o Welsh, que ficaria de titular ainda, e o Perit. O meio campo continuaria com o Remy, Araújo e o Tamagotchi. O Sergil aqui na ponta direita, o Silvestre na esquerda. E agora a gente jogaria com uma dupla de ataque, beleza? O Ratão e o Edu Gomes, que eu transformaria em atacante. Na verdade, eu transformaria ele em segundo atacante, beleza? Que eu já mostro para vocês, a evolução dele seria mais rápida. Enquanto ele vira segundo atacante, a gente poderia botar para jogar esse Belgazi, que é um camaradinha que foi emprestado várias vezes, voltou com overall bastante decente, tranquilo. Ele poderia pegar aqui sem problema nenhum, mano. E assim a gente subiria o overall do time, ficaria mais ofensivo, mais exposto na zaga. Isso também é um fato, né? Mas acontece. Então acho que a gente vai investir nisso tudo aí, tranquilo. Para o Edu Gomes aqui virar um atacante, mano, ele demoraria 139 semanas atualmente. E para a segunda atacante é quase um terço, né? Ou pelo menos metade aí desse tempo. Então ele vai virar segundo atacante. E uma coisa bizarra que o jogo faz, né? É ficar mostrando como se o Zimmerman estivesse fora de posição. Mano, ele joga na zaga. É a segunda posição dele. Era a primeira antes. Por que o jogo tem que mostrar isso aqui como se ele estivesse fora de posição, cara? É sacanagem isso, irmão. Então, cara, é um bagulho absolutamente bizarro. Mas eles vão me forçar a treinar o Zimmerman para ser zagueiro de novo. Né? Então, então tá. O Barça quer levar o Ratão, né? E eu vou recusar. Agora é o seguinte, né? Vocês estão ligados que a gente está sempre de olho nesse D'Angelo do Barcelona. Ele é um MC aqui, que era para ser nosso. O Barça roubou da gente. E ele está aqui, rapaziada, como pode ir muito longe. Ou seja, a gente vai deixar o cara maturar lá no Barcelona e depois contratá-lo. Vai ser fantástico. O plano maligno, né? E esse camarada aqui, ele era nosso, né? Ele era nosso e resolveu sair. Ele não quis renovar o contrato. Ele está desempregado. Né, cara? Mano, vai viver tua vida. Vai ser feliz, vai. Então, a gente vai para a temporada com esse time aqui fantástico, né? E essa temporada, a gente poderia ganhar tudo, hein? Se liga só que o time está titularzaço. Todo mundo perfeito ali no verdinho. Para jogar a Supercopa da França contra o Bordeaux. Poderia ser o primeiro título da temporada. 3x1. Doblante do Ratão. Gol do Silvestre. E o PSG. Veja só. O PSG quer um jogador nosso por empréstimo. Claro, vão levar. Aham, sim, sim. Até parece, mano. O que os caras teve na cabeça de fazer uma proposta dessa? E a gente já vai fazer a nossa estreia na League One, galera. Dessa temporada que eu vou passar nas paradas um pouco mais rápido. Porque a gente tem pouca gestão de elenco para fazer. O bagulho está bem certinho já. Olha que vitória maravilhosa. Vamos focar bastante na Champions, beleza? Enquanto, olha só. Esse Welsh é o jogador que veio mais tarde, né? Do time titular. E o Barcelona, mesmo assim, quer ele por quase 200 milhões. Ó, e aí os caras querem comprar o Dow, né? Para ele não perder potencial, mano. Eu acho que seria um bom negócio emprestá-lo. Não vendê-lo, mas emprestá-lo. Não sei o que fazer. Eu também tenho um certo medo de que, tipo, ah, essa formação começa a não funcionar. Aí eu quero voltar para a antiga. E aí o Dow seria importante, né? Então, eu acho que eu mantei ele aqui. De qualquer jeito, arriscando ele perder potencial. Então, aqui na janela de transferências, eu enviei mais uns caras por empréstimo, né? Continuo fazendo aí um pouco desse trabalho de emprestar. Mas a gente tem 11 caras emprestados, né? Bem menos do que em temporadas anteriores, que a gente estava, tipo, um Chelsea-Talanta, né? Atalanta, Chelsea-Talanta que empresta, tipo, 20, 30 jogadores por temporada. Ela! Eu quero só ela! Nosso grupo, mano, tem Benfica, CSKA e Arsenal. Mas a gente é o time mais forte, beleza? Só para deixar claro isso aí, tipo, em teoria, a gente não deveria temer nenhum time. Pelo menos na questão do overall, né? Vencemos o CSKA de boa com o doblete do nosso zagueiro grisalho. E o PSG, em teoria, né? Em teoria, deveria ser águas passadas já. Tipo, assim, aquele freguês habitual, né? Porque a gente está muito mais forte que os caras e isso se mostra no placar. E estamos aqui já, galera, vendo os candidatos à bola de ouro 2031. Haaland, Ansufat, Silvestre e um camarada do RB Leipzig, que é quem? É o famoso Malheiro de Sá. Tu tá de sacanagem se esse cara ganhar a Silva! Estre, meu filho, ganha mais uma! Mesmo perdendo aquele lance decisivo contra o Barcelona na última Champions, velho. O bicho tá com 97 de overall. Contrato acabando, mas enfim. Duas bolas de ouro para o monstro, né? O meu objetivo era a gente conseguir aí sete bolas de ouro, né? Não vai ser suficiente. A gente não vai ter tempo, mas ele ganhou duas. Ganhou duas não é pouco. Boa, meu garoto! Que cena, né, cara? Que cena, bicho! E, manos, nessa temporada o foco é total na Champions. A gente passou na fase de grupos ali com alguma dificuldade até. Não muito, né, Raul? Mas não ficamos em primeiro com tanta folga. E nas oitavas pegaremos o Atlético. O time está 100% maravilhoso ainda, que a galera não esteja subindo de overall tanto assim quanto eu gostaria. Mas vamos lá, beleza? Simular esse bagulho. 2032, os caras ainda tem João Félix liderando o ataque. E a gente ganha por 2x1 fora de casa. Aí sim, véi. A gente vai ficar se gabando desse resultado? Claro que não. Porque recentemente a gente meteu 2x0 no Nápoles fora de casa. E em casa perdemos de 3x1. Fomos eliminados. Mas, porém, eu tenho uma arma secreta. Contra o Atlético de Madrid. Que é o fato de que o nosso gurizão Edu Gomes está pronto para virar segundo atacante. E, buf, está lá, mano. Está lá. Com isso, esse jovem cidadão já pode entrar aqui no time principal, elevando o over geral da equipe, pegando de SA. Maravilha, Edu. Lembrando que ele é um atacante baixinho, né? 1,66m mais 1,6m mais 1 canhoto na equipe. Impressionante o número de canhotos que a gente tem. Aliás, estavam me zoando porque eu falei que a gente tinha 3 destros e 7 canhotos no time. E isso dá 10 e não dá 11 jogadores, né? Obviamente. Então, lá vai a conta correta, hein? Passei um tempo aqui. Fiz todos os cálculos. Chamei uns amigos que estudaram matemática aí. E a gente chegou na seguinte conclusão. 3 destros e 8 canhotos, beleza? Essa conta aí pode passar na régua que está fechadinha. Nada como uma boa calculadora científica para nos ajudar a fazer aí contas difíceis, né? Mas vamos lá, galera. Jogo de volta. 2x1 ainda na casa dos caras. Passei na nossa casa 4x0. Ah, é isso que eu quero ver, mano. Isso que me dá emoção. E nas quartas de final da Champions, rapaz, e nós pegaremos o Borussia Dortmund. Bele. Em 2032, o Borussia Dortmund ainda tem o Haaland, tem o Sancho, tem o Zagadu e tem o Richardson. Eu acho que é o Renato Sancho, Tapsoba ou Naná. Vários jogadores aí que são promessas atualmente. Vamos simular, então. Fora de casa. Vamos, time. Vamos, time. 3x0. Meu Deus, que delícia. E o mais bizarro é que a gente está em 2032. Olha o Haaland, cara. 92 de overall ainda. Né, cara? Eles têm o Rafael Leão aqui. É muito interessante o time do Borussia Dortmund. Na real, o Rick Puig, 88. Sancho, 93. Ainda é Renato Sancho, 8x4. Né, bem da hora, para ser sincero com vocês, véi. Então, tipo, não é nada assim que os caras estão lá com o Haaland Capenga, velhão. Não, os caras estão com o elenco massa. A gente meteu 3x0 fora, né? Agora em casa, a gente mete 1x0 e passa para as semifinais. Pela primeira vez na série, mano. Em 2032, a gente demorou muito. Mas estamos nas semifinais e eu acho que a gente é favoritaço para ganhar este bagulho. Pegaremos o Chelsea. Hum, vamos que vamos que vamos que vamos. E vê se essa aí é a cara de um treinador que não vai para a final da Champions, velho. Claro que não, né? Claro que não. Então, cidadãos e cidadoras. O Chelsea tem o cash de meia. Que isso? O Havertz. Eles têm o Pamecano, né? Cucureia, Camará, Harry Winks. Cara, está muito interessante esse time dos caras aqui, velho. Eles têm o Anthony, se liga, que está no banco, eu acho, né? De meia, o cash é o cash cash? Que eles estão montando de meia? É sério isso, mano? Deixa eu ver. É o Mary Cash, mano. Improvisando de meia. Né? Mútil, louco mesmo. Enfim, impressionante. Eu vou manter a minha humildade, rapaziada. Mas acho que eles vão levar bomba no meio dos corno. Tomaram de um azerinho só, né? Cuidado. Melhor manager do mês várias vezes já. Depois eu mostro a League One para vocês. Mas a realidade, rapaziada, é que os caras mudaram um pouquinho o time aí, né? Improvisaram agora o Pamecano na lateral direita. Não estou entendendo nada. Mas a questão é que o nosso time está completo, pronto para passar o rodo, mano. Vamos. Com toda a humildade e a falta de humildade, a gente elimina os caras. Estamos na final. Estamos na final. E a final, manos, é contra quem? Os jogadores vão descendo do busão. Enquanto o PSG ganha a Europa League, a gente vai disputar a final da Champions League. Contra o RB Leipzig, né? Acreditem se quiser. Olha só que final alternativa. E, mano, o time está formado, hein? Tem Simon Zimmermann, Welch Perit e Remy Araújo Tamagoshi Ratão e Gomes. Serdiuk e Silvestre, bola de ouro. É para garantir o título, para garantir mais um objetivo da série e para garantir mais uma bola de ouro para o Silvestre. Olha o time do RB Leipzig. Muito da hora. Eles têm o Greenwood, Odegaard. Tem o Kumbu lá na zaga. Esse tracocha no gol, mas não quero saber, velho. No Metropolitano, no Ultimate. Leipzig, simbora. Não foi fácil. Muito gerenciamento do elenco. Muitas coisas que não saíram como eu imaginava. Eu pensava que, nesse momento, a gente estaria com o elenco inteiro acima de 95 de overall. E foi por isso que eu defini isso como um dos grandes objetivos da série aí. Entre os primeiros objetivos lá que eu botei, né? Bem ousados, bem otimistas. De ter um time todo acima de 95. Eu achei que a gente fosse upar bastante rápido. Não foi o caso. Mas estamos na final da Champions League. Finalmente, Davinson Sanches do meu Tottenham. É o capitão do bagulho aqui em 2032. Vejam só vocês que loucura. E eu estava testando, galera, o Silvestre naqueles treininhos que tem antes das partidas. E o cara está simplesmente bizarro de absurdo. Rápido, forte, chuta bem, inacreditável, tá ligado? A Champions está aí. O melhor time levará. Os caras vêm com o extra-coxa. Davinson Sanches e Eric Garcia ali na zaga. Deixa eu esperar aparecer o restante. Com o Cumbula, Dantas, Odegaard, Zolis, Malheiro de Sá, Smith, Demir e Greenwood. Malheiro de Sá que disputou a bola de ouro com o nosso grandioso Silvestre. E, obviamente, que se ele ganhar a Champions, ele tem uma chance de disputar também e ganhar a próxima. Então, a gente não pode perder por dois motivos. Pelo título e pela bola de ouro. Beleza? Simbora, molecada, está valendo. Final da Champions League na mini carreira do Finarps. Até que, enfim, caraca. O time está, tipo, muito bom, né? Eu não tenho como não ganhar isso aqui. Na moral, se eu não ganhar, é tipo, sei lá, tem algo de errado comigo, velho. Vem o Tizolis. Aqui na frente tira a zaga boa, meu filho. Vem o Dantas. Já bota aqui para trás. A gente tenta pressionar os caras logo no começo. A bola veio no Greenwood. Eles começaram muito bem, para ser sincero. Mas a gente rouba aqui, ó. E sai jogando lá na frente. Silvestre, faz a tabelinha, mano. Chegou. Meteu no Rato. E se meteu lá na frente. Vamos, Silvestre. Para receber por aqui. Tira a zaga. Roubamos. Vamos, vamos, vamos. Não foi falta nada. Não foi falta nada, juiz safado. Vem o Greenwood. Será que ele está maduro? Não sei. Meteu no Demir. Chegou por aqui. É o demônio na terra. Botou no Greenwood. Puxou bonito. Deixou o cara falando sozinho. Vem o cara. Maluco. O Greenwood está muito bom, mano. Perdeu para o Remy. Saímos jogando o Tamagoshi. Deu o drible da vaca sensacional. E foi, levou. O Gomes pega, recupera. Meteu por aqui. Ratão. Solta lá na frente. É para o Silvestre. Ele bota na frente. Velocidade monstra. Chute também. Cabuloso. Silvestre. Puxou para... Não, 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 não. Não, cara. O Dibri era para sair uma Cristiano Ronaldada ali. Sensacionalíssimo e não foi. E agora vem o Mareiro de Sá. Para fazer o gol. Sai! Que é sua, saiba! Tirou maravilhosamente bem, cara. Que que é isso? Que jogo emocionante. O bagulho começou muito doido por aqui. Nossa, cruzamento bizarro que deu certo. Eu não sei como, velho. Vem o Silvestre na galera. Silvestre para e mete lá, velho. Não assim, mas deu certo. Araújo chega, busca o Rato. O Rato chega a meter no Silvestre. O Silvestre já puxou para o Edu Gomes. Edu Gomes, espera o cara passar, velho. Espera o craque. Bola de ouro. Chegou, meteu por aqui. Vamos no Araújo. O Araújo prefere meter no Tama. Tamagoshi tem alguém muito livre lá na frente. É o Serjuki. Puxa para a canhota e capricha o meu canhoto. Mandou para fora. Que isso, maluco. Olha o Serjuki. Ganha mais uma aqui na frente. Chega o Ratão. Já meteu na frente. Ele também é canhoto, meu irmão. Então ele para, ele puxa. Puxa para a direita. Não gostei disso. Mas ele vai. Levou. Encaixou na área. O Araújo chegou, meteu por ali. Para quem chega, Edu Gomes tenta proteger a bola. Tizolis faz uma grande partida até aqui. Cara, o RB Leipzig vem conseguindo manter aí uma vantagem. Na verdade, 0x0. Não é vantagem, mas para eles é. Porque eles não estarem perdendo, para eles é lucro. Contra esse time aqui que está marcando história no futebol mundial. Vem os caras. Malheiro de Sá chegou, meteu. Sai, quer sugo, sai, irmão. Até parece que ele ia tomar um golzinho desse aí, mano. Sergiuk, cara. Mete a velocidade absurda aqui 0x0 nesse placar. Não está certo não, cara. Isso está muito errado. Chega o Sergiuk. Chegou, meteu aqui para trás. Para quem chega, Davinson Sanches. Os caras estão dominando legal na zaga por ali. Acaba o primeiro tempo. Emocionante para caraca, mas está 0x0. Vamos lá, mano. A questão é que o meio campo a gente não está tendo controle que eu gostaria. Beleza? O que a gente precisa fazer, cara? Recuar um pouco os zagueiros aqui assim, ó. Para eu poder meter o Remi de volante mais para cá. Não dá para achar um espacinho aqui? Dá não, velho. Dá sim. Aqui, ó. Volante pela esquerda. Fantástico. O Tamagoshi vem jogar de MC pela direita. Não precisa ser volante, não. Não, não, não. Calma, calma. Aí. Beleza. O Araújo um pouco mais centralizado. E para isso eu boto o Ratão mais para frente. O Edu Gomes mais para frente também de Sá. E o Araújo centraliza aqui. E com isso eu acho que a gente equilibra a nossa equipe. Ô, Araújo. Vai, 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 vai. Beleza. Aí mesmo. Vamos para o segundo tempo. Que se eu sair daqui sem título, mano. Eu vou ficar de veras triste. Beleza? E não se esqueçam de terminar e assistir o bagulho até o final. Para a gente mostrar o nosso desempenho nas Copas e nas ligas francesas. Quem é que fez mais gol na temporada. Os empréstimos e pá e tal. Chega o Ratão. Por aqui. Levou. Parou. Puxou. Deixa para trás. Calma, filho. Araújo por ali. Os caras estão bem demais. Mas não podem subestimar o RB Leipzig não, cara. Lá na frente. Tama. Meteu. Por aqui. Tenta buscar. Faz a tabela. Ratão chegou. Meteu por aqui novamente no Araújo. Araújo chegou. Meteu para o Tamagoshi. Bloqueado. Os caras estão defendendo bem demais, irmão. Olha o Malheiro de Sá. Meteu um bolão. Por aqui. O cara agita de peito. Faz um pivô maravilhoso. O Malheiro de Sá é craque. A gente sabe. Alguém travou na hora. Voltou com os camarada por aqui. Serdiuki. Ele é ponta. Estava na zaga ajudando. Boa. Para ele não basta apenas ser craque. Ser humano. Tem que ser Diuk. Vamos. Por aqui. Protegendo o time. Chegou o Demir. Mano. RB Leipzig está botando uma pressão monstra também na gente de vez em quando. Vem o Greenwood. Protege. Que não sabe o que fazer. Mas eles ficam ali. Com a bola pererecando de um lado para o outro. O Silvestre chegou metendo o Remy. Remy no rato. O rato chegou. Tocou e vai. Toca e corre o meu ratão da galera. Olha o Silvestre. Com uma velocidade absurda. Chega o Silvestre. Vai de brando. O Silvestre meteu para trás para o Gomes. O Gomes chegou. Meteu por aqui no Araújo. O Araújo chegou. Passou. Voltou no Serduke. Alguém faz alguma coisa. Alguma infiltração. Alguma coisa diferente. Chega o ratão. Não consegue. Tudo muito congestionado. Irmão. Alguém vai ter que meter um tiro de fora da área. Um drible sensacional. Algo assim. Senão esse jogo não vai se resolver não. Chega por aqui. O Remy. Busca ali no meio. Deu tudo errado, cara. Não. 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 Do RB Leipzig. Uma bola sobrada na área mal afastada. Ficou por ali piriricando. E o Malheiro de Sá, cara. Concorrente do Silvestre pela bola de ouro. Meteu uma sapatada brutal nela. E nem o Simon conseguiu pegar. RB Leipzig 1. Finarp 0. O fim de um sonho. Vamos lá, manos. Vamos lá. A gente mete numa pressão constante. O time todo pra frente. É mais ou menos o jeito que eu faço a pressão aqui, né. E vamos do jeito que dá. Olha o Silvestre. Vai tentando fazer a jogada sozinho. Silvestre levou. Cercado por 3, cara. Aí complica demais. O Remy já busca. Já bota no Araújo. Conseguiu meter. Pro Rato. Tenta entrar na área. Os caras marcam muito bem. E saem jogando ainda. Esquimbaçado. Perit rouba de uma forma sensacional. Vem por aqui agora. Agora vai. Silvestre. Gol. Delfina. Se ele passou com a última Champions. gols contra o Barcelona. Não pode dar duas chances pra esse cara, velho. Se ele tem duas chances, ele vai guardar as duas. E quando ele falha uma, ele não vai deixar de se redimir na próxima. Silvestre recebe o passe genial do Araújo empata o jogo pra gente e chegou o momento de buscar a virada Silvestre. Sete gols na UEFA Champions League. Boa garoto. Vamos que os caras estão abalados. O Araújo já busca. Para o Rato. O Rato chegou. Tiraram a bola dele, mano. Tá embaçado. Faltam cinco minutos apenas. Se não tomar um gol, acho que tá valendo. Pra levar pra prorroga. Tudo bem. A gente deveria ganhar em tempo normal. Mas na prorrogação a gente ainda tem mais tempo do que levar um golzinho agora na final. E agora o bagulho embaçado. Mas os caras tão nervosos. Já erraram o passe por ali. Enquanto o Josias balança bem a bandeira ali, bem balançada. Chegou o Tamagoshi. Mete no Rato. O Rato chega, toca e vai pra frente. Vamos, meu filho. Araújo tem espaço. Pode puxar por aqui. Araújo se empolgou. Voltou nele. Vamos, Araújo. Briga. Cara, tava indo no bumba, meu boi. Ali a bola acabou ficando com a defesa. Quem é que chega por aqui? Perit não perderia essa bola jamais. Nem 250 anos. 300 bolas igual a Wesley ganharia todas. A bola chegou por aqui. Rato chegou. Meteu. Tenta de calcanha. Davinson Sanches. Uma partida monumental desse zagueiro do RB Leipzig, velho. Que tenta um último ataque e os caras erraram o passe. Agora o último ataque é nosso. Se o juiz der tempo, acho que não vai rolar. Vem. Nossa, quem é que cobrou esse lateral? Tem que ser internado, velho. Tira a bola por aqui. E vamos pra prorrogação. Na prorroga, jovens. Vou tentar meter aquela conexão aqui com o Belgazi, né? Porque esse Edu Gomes, eu apostei muito nele, mas ele não jogou muita bola, não. Ele mal fez qualquer coisa, né? Então eu botei o Belgazi ali na frente um pouco mais descansado. E fora isso, o time tá formado. Vamos que vamos. Olha o Silvestre quase de volante aqui ajudando a marcação, cara. Que craque, né? Por essas e outras que ele ganhou a bola de ouro. Não é só por ser bom na ponta, não. É pelo trabalho também que ele faz pelo time, sacou? Perit lá na frente, mano. Botou. Pra quem que é? Né? O Sergiuk não deu conta de correr, mas vamos apertar os caras aqui, ó. Aperta, 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 aperta. Eles quase entregaram. Estão nervoso. Vamos que vamos. Olha o Zoe. Remisão correndo atrás dele. Chega o Zoe por ali. É, puxou. Meteu pra trás. Demir. Demir o quê? Demir o quê? Zimmerman rouba. Mete na frente. Vamos, Silvestre. Mete na frente, meu garoto. Silvestre, eu falei que ele tava monstro. Eu falei que ele tava muito rápido. Mete pra quem chega. Atrás é o Araújo. Puxou pra canhota. Foi bloqueado, mano. Eu achei que ele ia no domínio conseguir tirar do cara, né? Mas acabou que o domínio não foi tão maravilhoso assim. Malheiro de Sá já domina. Já vai acabar o primeiro tempo da prorrogação. Era pra gente ter feito gol, não deu. Malheiro de Sá puxou por aqui. Eita, nós ele passou. Ele passou, pega o cara. Pega o cara, ele passou. Perit, por favor. Tira. Boa, Perit. Que zagueiro é esse Perit, mano. E acabou o primeiro tempo. Vamos que vamos. Cara, 15 minutos é pouco tempo, né? Vai ter uma chance, mais ou menos. Tem que guardar. Tem que guardar, velho. Vamos lá. Remiseira já busca nele. No Silvestre. Ele foi, levou, tabelou. Mas os caras estão sabendo que ele vai fazer isso. Então a tabela vem com o Rato. O Rato finaliza muito bem. Ele para. Entra na área. Conseguiu botar. É pra fazer Tamagotchi. Mentira, o Belgazi. Gol. No final. Eu achei que era o Tamagotchi, mano. Não é o Belgazi. Olha os bracinhos dele, velho. O bicho é magro e selito pra caramba. Primeira vez que ele aparece na série. Totalmente herói, improvável. Recebe o passe do Ratão. Que veio da ponta. Botou pro meio. O Belgazi. Domina. Já tirando. Chamando a estrela dele pra brilhar, velho. O cara surge nesse episódio praticamente. Eu vinha nutrindo ele. Mandando por empréstimo várias vezes. Mas pela primeira vez ele brilha no nosso time. faz o gol na prorroga e vai dando título pra gente. Belgazi é o nome da fera. Olha o Malheiro de Sá. Esse cara é bom, velho. Desgraçado pra caraca esse Malheiro de Sá. Vem no cruzamento silvestre, eu falei. A bola de ero não é à toa, rapaziada. O cara é craque lá na frente. E lá atrás ele ajuda a equipe. E aqui ele segura. Pro Remy mandar. Pro Rato. Pro Rato acelerar. Na saída dos zagueiros aqui. Estão desesperados. Chega o Rato. Tenta levantar. Faz uma graça. Perdeu. Mas caiu com a gente. Belgazi dominou. Tá bem na partida o Belgazi, cara. Quer chamar a titularidade pra ele. Remy chegou por aqui. Recebeu Tamagosha pra fazer o gol do título. Catão Estracocha. Meu Deus do céu. Que era o gol do título. Os caras podem vir aqui, ó. Eu vou segurar a bola que nem a bandeirinha descantei. Não quero nem saber. Serdiu que segura. Pode acabar seu juiz. O Serdiu que chega. Puxa. Pode mandar pra área até. Vem o cruzamento maravilhoso. Olha o gol de cabeça. Acabou. Final de jogo. O Finarps é campeão da UEFA Champions League 2032. Como deu trabalho isso daqui, irmão. Chegar nesse momento. Não. Não foi fácil, irmão. Olha. Foi muito gerenciamento de elenco, né. Muito treinamento manual. Simulações manuais. Tentando trazer sempre os caras perfeitos da base. Fazer uma mini carreira dá muito difícil. Obviamente esse não é o fim. Mas estou dando um background pra vocês aí. Um pouco de o que acontece nos bastidores. Porque realmente muito do que não vai ao ar é a parte mais difícil, né. Do gerenciamento ali. A cada semana. A cada jogo. A cada treino dos jogadores. E o Remy tá chegando, mano. Nem pro título da Champions ele bota uma camiseta. Mas foi o Araújo que pegou a braçadeira de capitão. Não sei porquê. Levanta a taça do nosso brasileiro. Meia craque. E o Finarps cumpre o objetivo de ganhar a UEFA Champions League. Caraca, mano. Que cena, hein. Como foi difícil. A gente passou cor extremamente nas primeiras participações da Champions. Incluindo uma derrota ridícula contra o Napoli. Incluindo o próprio Silvestre Bola de Ouro perdendo um gol feito. Pra classificar a gente contra o Barcelona. Mas agora o bagulho aconteceu. Agora valeu a pena esperar que a taça é nossa. A orelhuda é nossa. Olha aí o momento screenshot sendo preparado. Abre a câmera. Puxa, puxa. Tira o zoom. Tira o zoom. Vamos. Tá aí. Momento screenshot nessa tela. Quem quiser tirar screenshot e mandar lá no Twitter, cara. Vai ser muito da hora fazer uma interaçãozinha lá. Porque esses 11 caras aí estão marcados, né. E 12, eu diria. Porque agora tem o Belgazi também. Que não sai como melhor do jogo. Mas sai como herói, beleza. O Silvestre. Bola de Ouro. Chamou a responsa. Fez um gol. Participou. E foi ali o campeão dessa partida como Man of the Match. A atuação do Finarps foi incrível. Que jogo fantástico, mano. Foi muito saborosa. Saborosa. Esta partida, cara. Foi muito legal. Se liga na imagem. CH, UPA, PSG. Mano, e o Silvestre foi empatado com outros jogadores. O artilheiro da Champions League, beleza. Nas assistências tivemos o Araújo também. Como empatado com outros caras como o melhor de todos. Sem sofrer gols. O Simon foi o melhor goleiro. E a gente não para por aqui, manos. Porque estamos aqui na Ligue 1, na Liga Francesa. E fomos campeões mais uma vez consecutiva. Fazendo 101 pontos, irmão. Uma campanha perfeita ali. Linda, né. Quase 20 pontos na frente do PSG. Que é o segundo colocado. E quase 30 na frente do terceiro. Inclusive, nessa temporada, manos. O Ratão gostou muito de ter um parceiro de ataque. Porque ele fez nada mais, nada menos do que 31 gols na Ligue 1. Artilheiro do bagulho. O Ratão soltou a ratada, velho. E o Silvestre foi o líder de assistências da Ligue 1 com 12. E o Simon, o melhor goleiro disparado. E não para por aí. Porque a gente está na final da Copa da França. Então a gente pode ganhar todos os títulos da temporada. Nos basta, é claro, ganhar essa finalzinha. Botei o Belgazi de titular. Depois do que ele fez a final da Champions. Ele merece. Simulamos. E aí, rapaziada. 3 a 2. Silvestre, Ratão e Ratão. A gente ganhou tudo o que tinha para ganhar. E o jogo, fala aqui, ó. Finarps se supera com o Triplice Coroa. Ganhamos tudo, velho. E por falar em ganhar tudo, cara. O Ratão, nessa temporada, ele soltou, né. Despirocou total, velho. 42 gols para o Rato. Melhor temporada da carreira dele. 25 para o Silvestre com 14 assistências. Pode ser que o Rato acabe tirando a bola de ouro do Silvestre na próxima temporada. Por que não? Sergiuk 16 com 7. Araújo, aquele meia que a gente gosta, né. Bem equilibrado. 12 gols e 13 assistências. Tamagoshi caiu um pouco de nível aqui, mas tudo bem. O Edu Gomes também fez seus golzinhos. Até o próprio zagueiro Periti Grisalho, que é artilheiro, meteu 4 gols. Mano, o Belgazi meteu 2 gols na temporada. Sendo que 1 foi gol do título da Champions. Nada mal, hein, brother. Nessa temporada, o nosso goleirão Simon não deu nenhuma assistência. Eu quero olhar o capacete, mano. Como é que está o capacete? Ele está jogando de vez em quando, pelo menos. Pô, o bicho fez um jogo, mano. Mas ele subiu um de overall, né. Olha que grande evolução, cara. E temos alguns emprestados aqui subindo um pouquinho de overall. Mas eu estou achando que nenhum deles aí, galera, vai vingar, como vingou o Edu Gomes, né. Acho que não tem espaço mais para nenhum cara chegar na série e ainda ter um impacto. É muito relevante. Talvez esse Malquim possa ser um bom reserva. Mas fora isso, eu acho que já era, né. A janela de inscrições passou. O Remy não chegou a 99, nem o Silvestre. Mas o Perit chegou a 96, o Simon a 95, o Zimmerman a 94, Araújo a 93, Ratão a 92, Serdiuk a 91. Alguns camaradas continuam subindo de overall. No próximo episódio, eu espero que o Tamagotchi e o Welsh cheguem a 90. E a gente cumpra o objetivo de todos os jogadores acima de 90 aí, beleza. E o Belgazi, o herói da noite, né. Marroquino, assim como o nosso Tamagotchi, né. Não, boa. Dois marroquinos no time aqui destruindo. Não, e é muito louco esse negócio da diretoria aqui, galera. Porque, tipo assim, a gente venceu tudo, né. Cumprimos vários objetivos da diretoria. Mas como a gente não fez uma paradinha ou outra que eles queriam. Aí os caras tem a pachorra de vir falar assim, ó. Não estamos no caminho certo. Pô, que caminho que é certo então, velho. Meu Deus, né. Pô, vão se arrombar, assim. Eu perco as estribeiras, né, mano. Enfim, galera. Vamos acabar o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, não esquece de deixar o gostei que ajuda a divulgar o vídeo e asserir o canal. Esse time está absurdo. E a gente vai até o final do modo carreira tentando cumprir os objetivos aí. E ver o que acontece, beleza. Acaba, eu imagino, tranquilo? Tamo junto. Um grande abraço. Falou!